Aqui você também vai encontrar itens de carnaval e a gente já começa em grande estilo com crop de moeda em metal que tá todo mundo me pedindo todo dia no meu direct. Aqui na Diana Modas você vai pagar apenas 60 reais a partir de três pecinhas presenciais, mas eles enviam para todo o Brasil também, vende varejo com pequeno acréscimo. Gente, olha só, chegando bem de pertinho pra vocês verem, é bem estiloso. E você pode fazer a composição com uma sainha, tá? A sainha sai um pouco mais caro, sai por 170 reais, mas é uma peça que tá bem estruturada, gente. Olha, isso aqui deve dar um trabalho danado pra confeccionar. Mas aqui também temos outras opções de carnaval. Que tal esse crop dezinho todinho em strass? Esse aqui tá saindo por 85 reais. Todas as peças modelagem única e o vestidinho em rede que eu achei super diferenciado. Chega mais de pertinho, olha só, os brilhinhos em strass, tá? Esse aqui tá saindo por 80 reais. Já anotem o contatinho, box V04, Diana Modas, vem.